Roraima, parabéns pelo trabalho social, essa semana eu até coloquei uma frasezinha lá no seu Facebook, o trabalho social que você vem fazendo, futebol que fizemos no ano passado, também beneficente do seu estado. Parabéns, eu que sou cidadão daquela cidade, por seu pai e por você, nomeado como cidadão da sua cidade. Eu quero só agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, seu desempenho aqui na casa. Que Deus abençoe e que você venha fazendo muito mais pela sua cidade, por Roraima, que é uma cidade que precisa muito da Vossa Excelência. Um abraço. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, nobre colega Celino Freitas.